Será que dentro daquela mente existe uma consciência que pesa? Será que dentro daquela cabeça existe uma pessoa com discernimento? Por que que ela chorou? Ela chorou de amor. Por que que ela chorou? Por que que ela chorou? Babi versus Suellen. Vamos ver a briga das duas. O que que restou e como que é a Suellen, né? Reagiu depois. Vamos ver primeiro. Se alguém quiser falar, se você quer respeito, a gente tem que dar respeito. Eu não vou xingar a mulher que você é e espero que você não xinga a mulher que eu sou. Para você pedir alguma coisa, você tem que ser melhor. E você também, querida. Vamos melhorar o vocabulário, então. E você, minha querida? Graças a Deus, eu não aprendi a ter esse culhão para falar esses palavrão que você fala. Graças a Deus, eu vim da favela, mas eu tenho educação. Eu não estudei em escola particular, não. Foi na pública mesmo. Lá deram a educação. Bem melhor mesmo. Só um pouquinho aí da treta para vocês de como foi essa discussão da Babi com a Suellen. E uma coisa que a Babi falou durante a discussão, que eu acho que pesou bastante, e eu acho que não apareceu nesse vídeo aí, mas eu conto para vocês porque eu sou fofoqueira, né? A Babi diz o seguinte, eu vim para cá por mérito próprio. Eu não vim para cá por causa de macho nenhum. E isso foi... E aí a Babi pode falar, né? Isso aí a Babi pode dizer, porque realmente, ela foi por ser uma ex-paniquete. Pelo trabalho dela na TV, como assistente de palco, enfim. E por que a Suellen foi para a fazenda? Por conta da polêmica com o Vitão. A Suellen, ela engravidou. Ela teve um breve relacionamento com o Vitão. Então, dizia que o filho era dele, foi para as redes sociais, expôs o Vitão, pediu apoio financeiro, pediu apoio psicológico, pediu presença do Vitão na vida dela para acompanhar a gestação. E nesse grau aí que ela fala dentro da fazenda, era o grau que ela fazia os stories dela nas redes sociais, expunha a relação, expunha a gravidez. E no final, o filho não era do Vitão. Então, ela... Será que ela tentou um golpe da barriga, alguma coisa assim? Ou ela só se enganou mesmo, né? Bom, enfim. Mas a gente conhece a Suellen por causa do Vitão. Então, a Babi, ela falou, e ela hablou, ela falou umas boas verdades para a Suellen, que a Suellen não aguentou depois a pressão. Eu acredito que esse teria sido o motivo da Suellen desabar. A Suellen desabou e caiu no choro após ser sempre apontada como agressiva pelos peões. Mas por que será, né? Por que será? A Suellen, é engraçado que ela não se acha agressiva, gente. Não. Ela anda do cara, coisas absurdas, enfim. Mas ela acha que não é... que ela não é agressiva. Vamos ver aí ela chorando depois daquela dinâmica de apontamento, onde a Babi apontou a Suellen. Pode rodar. Eu já escutei, eu já escutei várias vezes ele falando de coisas sobre a vida dele. Eu nunca interrompi ele falar sobre a vida dele. Eu sempre escutei. O que está me doendo é porque eu estou sendo vista como agressiva, sendo que eu vejo N coisas diariamente acontecendo nessa casa, grosserias gratuitas acontecendo nessa casa, e me estereotipado dessa forma, é uma forma que me dói. Porque me dói isso. Entendeu? Pois me dói. Fala do meu jogo, entendeu? Porque no dia a dia, eu falo com todo mundo, eu brinco, sabe? E é ruim pra mim escutar logo isso, sabe? Porque são coisas que me afetam. E esse disse me disse.